Você já deve ter visto ou mesmo comprado aqueles guias de turismo que a gente leva junto quando vai viajar, né? Normalmente são edições de bolso ou então tem aquelas mais espessas com dados históricos, curiosidades sobre o destino que você vai explorar. Com a modernidade da tecnologia atual, todo tipo de informações ficou muito mais acessível, mais sustentável, mais prática. Aqui em Itajaí, agora, um aplicativo promete impulsionar o turismo e auxiliar não só o turista, mas também o morador a encontrar tudo o que a cidade oferece. Um bom restaurante, um passeio por um destino novo, uma hospedagem que combina com o seu perfil e até boas ideias de programas para fazer com as crianças. Isso tudo quase sempre está na lista do turista que visita um lugar desconhecido nas férias, nos fins de semana ou então nos feriados. Em Itajaí, a Secretaria de Turismo resolveu facilitar para quem está aqui, sendo de fora ou não. É que o antigo site Visite Itajaí agora vai virar um aplicativo para o celular. O site continua a existir, mas vai ser atualizado e reformulado. Toda a atualização da base de dados já vai servir para a construção do aplicativo. Hoje todas as pessoas buscam informação no celular, que está sempre à mão, ainda mais um turista, que enfim, ele não tem nenhuma informação a princípio da cidade. E vão ter as informações de todos os pontos turísticos da cidade, ou seja, o que elas podem conhecer em Itajaí, o que fazer, o que comer, aonde comprar, aonde se hospedar. Então assim, todos os estabelecimentos turísticos ou não, podem se cadastrar e fazer parte desse aplicativo. As praias mais próximas, os pontos turísticos mais conhecidos, bem como estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, todos eles vão estar ao alcance do turista e também do visitante que passar por Itajaí. E o melhor de tudo, para quem tiver um estabelecimento comercial e quiser fazer o cadastro, é de graça. A possibilidade é que todos os empresários, pequeno, médio, grande, participem disso. E isso que é legal. Então assim, a população, tanto turista quanto local, vai ter acesso a qualquer tipo de cliente, de lojas, né, ou de gastronomia, enfim. Eu acho que isso que é uma boa oportunidade que está gerando essa ferramenta. Para se cadastrar, o estabelecimento precisa entrar em contato com a Secretaria de Turismo e atualizar os dados. O aplicativo vai contar com muitas informações de utilidade para o usuário. Inclusive mapas que apontam tudo que existe perto de onde você estiver, seja gastronomia, praias, lojas ou qualquer outro estabelecimento que estiver cadastrado. O melhor de tudo é que a Secretaria conseguiu que o desenvolvimento da ferramenta seja feito sem custo adicional, já que ele está sendo elaborado pelas equipes de tecnologia que já atuam na Prefeitura. A Prefeitura de Itajaí realmente conseguiu, através do CETIMA, fazer esse trabalho dentro da Prefeitura com custo, né, zero, porque é uma equipe que já existe. E é muito legal, assim, porque realmente eu acho que vai absorver, vai ajudar muito, né, Itajaí, os turistas, enfim, que vêm pra cidade agilizando todo um conhecimento que se tem na palma da mão mesmo. E é muito legal, né, Itajaí.